Então tá aí, o Albert chegou agora pra conversar, no caso agora que eu falo, tipo, dos vídeos que eu tô postando aqui em sequência, né, a gente tava postando os vídeos aqui de Brandon e Matheus conversando, eles estavam sozinhos no quarto, de repente chegou o Albert, mas isso foi tudo ontem, tá, e eles estavam conversando, é aí que chega pra conversar, e o primeiro assunto aí que a gente conseguiu ver é esse dele falando da comparação do Passa, né, aquela comparação que ele fez lá quando a Brenda falou pra Dybala que só sai bosta da boca dele, ele comparou essa situação quando o Mussunzinho fala que a Brenda tem bafo de cocô, porque pra ele é a mesma coisa, a comparação é igual, o peso dos adjetivos ali são iguais na cabeça do Passa, mas assim, é aquela coisa, né, o cara quer tanto defender o aliado que tenta usar de artimanhas aí do jogo, e tudo bem também, mas o Albert tá falando pra deixar eles se queimarem sozinhos, uma possível reconciliação de Albert com o casal Brandon e Matheus, será? Ainda dá tempo, mas não é só essas conversas que vai decidir alguma coisa, eu acho que tudo que acontece dentro da votação, dentro das dinâmicas que tem de quebrar pau, ou dinâmicas aí que valem dinheiro, é importante avaliar, né, Brandon e Matheus vem avaliando com cuidado as atitudes de Albert principalmente, porque é ele que conduz mais aí essas atitudes que ele vem tomando junto com a Adriana, e não é essas conversas aí que Brandon e Matheus tem que avaliar só, né, tem que avaliar também as atitudes dentro das dinâmicas, e na última a gente viu que Albert deu, fez uma atitude, teve uma atitude um pouco ruim, né, porque colocar um casal lá que tá tendo relação agora do que Brandon e Matheus que já tinham relação de antes, é meio complicado, vou ficando por aqui, deixa seu comentário e até o próximo vídeo.